Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FD do Blade, episódio 18. Eu acho que é 18, não tem certeza, mas eu vou conferir aqui. Quase certeza absoluta que é 18. Eu sempre esqueço, na verdade, qual é o episódio que eu tô falando. Mas, de um modo ou de outro, pessoas, o episódio de hoje ele adaptou... Enfim, esse tanco aqui, né? Esse duplo tanco, no caso, um tanco inteiro. Mas vocês podem ver a capa e sobre capa secundária, né? São duas capas de dois tancos. Isso aqui é dois tancos compilados. Ele não adaptou inteiro. Ele adaptou apenas uma parte, né? Cerca de 70% desse duplo tanco. Ou seja, ele adaptou um tanco inteiro, mas meio tanco de outro. E teve bastante diferente... No mangá, é o 18 mesmo. Teve bastante diferença com o mangá, né? Esse episódio. Mas, falando do episódio em si, antes de fazer as comparações, por causa dos detalhes, o episódio foi muito bom. O episódio foi o arco da família do Habaki. Focando no Habaki, mas a família como um todo. Seja a filha dele, que é a bastarda, que eu não lembro o nome, acho que é Ryo. Seja a mulher dele, que eu também não lembro o nome, essa acho que eu não vou lembrar mesmo. E seja o filho dele, a família dele em geral. O que acontece do episódio anterior pra cá? Bom, eles fracassaram completamente naquele experimento. O Habaki teve que prestar contas pro Shogun, né? Pro Senhor Feudal. Pro Imperador, não sei. Acho que é pro Shogun mesmo. Ou do... Acho que é Tokugawa, né? Do Shogunato Tokugawa. Na Era Pacífica e tal. E ele foi condenado à morte. Ele tem que cometer sepoku. Ele é um homem morto. O Habaki é um homem que tem um prazo de validade. Ele não se matou imediatamente. Ele fez um acordão diplomático. Perdeu todo o poder político que ele tinha e que tem. E como última ação antes de ele se matar, ele falou. Vou caçar a Aito Ryu. Vou terminar o meu serviço que eu comecei. A ideia dele era fazer soldados imortais pro Shogunato. Ele fracassou. Só que quando ele foi fazer isso, ele fez aquela merda toda que vocês viram nos episódios anteriores. E daí ele vai ter a consequência básica. Que ele fracassou na missão. Ele não tem outra saída. Não sei se matar. Só que o Hanabusa, que é aquele novo chefe que assume o departamento. É um secretário de alguma coisa do estado. Que é o departamento que era do Habaki. Ele assumiu esse departamento e ele falou. Habaki, você usou a manobra política final aqui. Que é juntar essa nova organização. Que é Hokidan. É o nome da organização. Que é uma espécie de Genen-Hildan 2.0. Pegando os últimos condenados à morte. Que são criminosos. Juntando eles. Juntando o seu pequeno exército de samurais fiéis. Que são seus súditos. Seus servos. E fazendo esse pelotão de última ofensiva. Que são os caras mascarados. Os coadjuvantes mascarados. E aqueles criminosos que nem foram apresentados no anime. No anime não. No mangá fono. Aí o que aconteceu? Ele juntou a Hokidan. Pra fazer essa última investida. Ele tem um mês pra matar e aniquilar a Aito Ryu. E em paralelo o Hanabusa tá fazendo a negociação com Aito Ryu. Querendo que eles saiam de Edo. Que o problema vá pra outro lugar. Porque eles estão incomodando. E o Anotsu meio que aceita. Porque ele não quer matar todas aquelas mulheres. E não quer matar o Hanabusa. Ele fala. Tudo bem. Vai. Vamos fazer esse acordo. Vamos sair. Ou fingir que estamos saindo de Edo. Ou sair mesmo de Edo. Depois voltar. O Anotsu tem uns planos estranhos. Mas ele acaba aceitando pra não ter atrito. E o Hanabusa fica felizinho. E tá de boas. O Hanabusa é pra ele prensar o Rabaki. Ele sequestra a família do Rabaki. De fato. E é meio foda isso. Ele vai lá. A bastarda dele meio que encontra. A família sendo sequestrada. Ela tenta defender a família do pai dela. Mas ela sendo uma bastarda. Ou a Ryu sendo uma bastarda. E não dá muito certo. A mulher do Rabaki toma uma posição de samurai. E fala. Não. Eu vou porque eu estou pedindo que vocês me levem. Ela toma a postura legal. E é levada pra uma espécie de prisão domiciliar. Dentro da casa do Hanabusa. E fica nessa. Aí tem todo aquele esquema. Entre paralelo ali do Hanabusa. Tentar chantagear o Rabaki. Pro Rabaki se matar. Ou para dissolver a última força dele. Que é essa Rock Dan. E o Rabaki não vai dissolver. O Rabaki é a cabeça dura. Ele está nesse impasse. A minha família está sequestrada. Sendo refém. E eu quero fazer a minha missão. O original. A minha honra. Manter a minha dignidade como samurai. De aniquilar a Itohyu. Porque são os meus inimigos. E blá blá blá. Que era a função do Rabaki. Antes dele ser. Enfim. Fazer um monte de merda. Caçar a Itohyu. Aí o que acontece? Aí a família dele se mata. A mulher dele fala. Não. Você é um samurai. Você é honrado. Eu não vou virar um peso pra você. Ela mata a Sanguefriu. O próprio filho. E se mata posteriormente. Isso é horrível. Mas tira todas as amarras. Tira a âncora do Rabaki. O Rabaki agora tem um mês. Pra de fato ir atrás da Itohyu. Mas ele já estava indo. Vocês viram que ele estava mandando ordens. Pela nova grupo. A Rock Dan. Pra sequestrar. Filho do Abayama. Ex-mulher do Baru. Que é aquele personagem que aparece no começo do anime. O Baru. Aquele da espada furada. Aquela espada muito longa furada. É um dos samurais da Itohyu. Ele sequestra a ex-mulher dele. Que não tem nada a ver. E mata os dois. Meio que em tortura. Ele vai atrás do prostíbulo da Maki. Que a Maki era a prostituta. Entre outras coisas. Ele vai tentando forçar a barra. Pra se aproximar da Itohyu. Que tá nas sombras. E é isso, cara. Em geral, esse é o plot do Habaki. E da família dele. E da... Como é que é? Da... 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 Gidney Hildan 2.0. Eu esqueci o nome do negócio bem agora. Mas enfim. É esse esquema de juntar informações. E conseguir finalizar com o Onotsu. Em paralelo a isso, tem Arin. Que tá na casa do mestre Sasori. Meio que tirando umas férias ali. Chamou o Manji pra ficar lá também. E tem aquelas espiãs que trabalham pro governo. Mas são meio que amigas e subservientes ao Habaki. E tão ajudando ele. Pra descobrir tanto a localização do... Elas são ninjas, né? Tanto a localização da família dele. Entre outras coisas. E elas também tem contato com o mestre Sasori. Que também é um espião. E também é ninja, em certo sentido. Um samurai. Mas ele também tem essa questão, né? De ser um... Enfim, espião. E... Aí tem aquela samurai... Aquela ninja mais alta. Menos encorpada. Que gosta do mestre Sasori. E a outra baixinha. Mais gordinha. Que tá ali também. Fazendo um bem bolado. Trabalhando com o mestre Sasori e tal. Técnicas. Entre outras coisas. Porque o mestre Sasori é muito reconhecido. E Arin ali tá dando uma de... Enfim, cuidando dele. Enquanto a filha dele. Ou... Acho que era a filha dele. Casou e se arranjou com o outro. E ele tava lá sozinho sentindo falta da filha dele. E Arin vai lá dar um suporte. E vira uma doméstica pra ele. Essas coisas. E em geral o episódio é isso. É um episódio muito bom. Essa saga em específica do Rabaki condensada. Narrada pela filha dele. A... Ryo. Ryo, acho que é Ryo. Narrada pela filha dele. Foi interessante. O anime funcionou perfeitamente. Ele caçando e descobrindo o esconderijo da Ito Ryu. Ali debaixo do Dojo. Também a Ito Ryu é... Requisitando não. É... Abrindo, né? As portas pra novos membros, né? Que são aqueles samurais lá que apareceram no... Convocados. Meio que convocados. Meio que se autoconvidando. Pra fazer parte do bando. E tem todo esse esquema aí de ter que treinar os caras. Porque os caras ainda não são bons samurais. Eles são samurais, mas não são guerreiros do nível do... Dos Ito Ryu, né? Dos originais. E tem todo esse esquema do Dojo subterrâneo. Que é descoberto. Ele tá em uma gata. Que vai lá. Quase mata a Ryo. Prende eles. Mata um monte de... Com adjuvante de máscara. Imunda o lugar ali. Que o Abayama imunda o lugar, né? Que é o Dojo subterrâneo. E mata um monte de... Rockidan, né? Os membros do Rockidan morrem. Vão morrendo. Mas nem o membro protagonista. Os membros descartáveis. E é mais ou menos essa ideia. Eles já vão entrando num conflito. Já vão se achando. Já vão perseguindo um ao outro. A Rockidan contra Ito Ryu. E essa é a saga final do mangá. Tirando um pouco a saga do... Do... Do cara. Do Shira. Que é o... Não esqueço o nome dos personagens. Mas tem o Shira também. Tem uma pequena saga dele. E tem essa saga final. Que é Ito Ryu vs Rockidan. Que é legal pra caramba. E finaliza as coisas. O anime fica numa parte bem mais dark. E é muito mais dark daqui pra frente. É bem pesado mesmo essa parte final. Tanto que vocês já viram que... A mulher e o filho do... Do... Rabak se mataram, né? E é pesado pra caramba. E vai ficando bem nessa vibe mesmo. Daqui pra frente é a ladeira abaixo. Comparações com o mangá. E aí eu passo também as imagens. Que eu tenho que passar as imagens do artigo. Ah, o artigo eu não fiz como sempre de praxe. Porque eu tô... Na correria. Agora eu tenho aula pra dar. Então eu tô com menos tempo ainda. Então eu tô conseguindo fazer os artigos direito. Mas eu tenho que fazer esse artigo. Mas eu já tirei as imagens do episódio. Mas as comparações com o mangá em geral. Os detalhes em geral que o mangá tem a mais. Primeiro tem uma despedida mais problemática. Mais problemática não. Mais densa, né? Com mais informações da Doa pra Rin. Sobre ela saindo da Ito Ryu. A despedida dela. Pequenos detalhes mesmo. Circunstanciais. Onde ela literalmente vai viver a vida dela com o guarda-costas dela. O Isaku. Porque ela não quer que o Isaku se machuque. Não quer que o Isaku morra. Então ela realmente sai dos conflitos. E não quer mais lutar. Pra não pôr o Isaku em risco. Literalmente. E temos também aqui detalhes da relação pai e filho da Ryo com o Rabaki. Bem mais aprofundados. Mais conversas que não adaptaram. Algumas falas que não adaptaram. O sentimento. As coisas do passado da Ryo. E todos os personagens da Rokidan que são apresentados no mangá. Não são apresentados no anime. É uma escolha estética e artística do diretor. Que funcionou bem. Porque ele tanto faz apresentar esses caras agora. Mas ele não tem nenhuma cena onde eles estão desenvolvidos. Eles simplesmente são jogados na tela. Então de fato no mangá eles são melhores desenvolvidos. As ninjas também são melhores desenvolvidos. Temos também uma coisa que é engraçada que acontece. Tirando a relação do Onotsu com a Maki. Que tem umas cenas também extras. Principalmente numa coisa que o anime não mostrou. Que a Maki tá doente. A Maki ela tá com tuberculose. Ela tá meio muito abalada fisicamente. Bem debilitada. E tá bem nas coxas mesmo. Ela tá bem ferrada. E tem algumas coisas que o mangá mostra. E o anime parece que ela nem tá doente. Elas nem mostraram que a Maki tá bem mal. E tem o Onotsu conversando com ela e tal. Antes de eles se encontrarem com o Hanabusa. Tem uma outra coisa também que é interessante. Relativo a uma coisa que foi cortada. Que é o Manji ser confundido com o Baru no mangá. E os samurais, os guerreiros da Horokidan. Virem atrás dele e tentarem matar o Manji. É uma luta bem engraçada. Bem bizarra. Porque os caras da Horokidan e o Manji. Meio que se estrepando. Se enrolando na pancada. Devido a essa confusão que tem da cicatriz do Manji. Ser parecida com a cicatriz do personagem lá. Do Baru. Que é membro da Itohiryu. Isso também é legalzinho. E é engraçado no mangá. Mas não foi adaptado. O que não fez falta na verdade. Porque são coisas secundárias de fato. Tem também alguma interação da Itohiryu. Sabendo. Enfim. Que eles estão sendo caçados. Pela Horokidan. E a nova estratégia deles. Também. Complementando. A relação da Itohiryu em fuga. Bom. Isso é uma coisa secundária. Também tem aprofundamentos emotivos. Da Maki com a Noz. Como eu falei. Além dela estar doente. E antes dele entrar em diplomacia. Com o Hanabuza. No mangá isso é bem detalhado. Também tem. Umas coisas relativas a Manji e a Rin. Essa cena é muito interessante. Que passou no anime. Deles meio que conversando. Entrando num acorde de sentimento. Do porquê a Rin resgatou a Manji. Tem muito detalhe no mangá. Eles quase transam. Num momento. Numa cena. Que é aquela cena exatamente. Que o anime adaptou. Tem uma tensão sexual muito grande. E quase de fato. A Rin e Kato Manji. Também tem um pouco do Renzo. E do Shira. Que aparece no mangá. Que não apareceu nesse episódio. E mostra o Renzo apanhando do Shira. O Renzo tudo fodido. Porque ele apanha muito do Shira no mangá. E mostra toda a situação de debilidade que ele está. Ele está numa situação terrível. Mas enfim. Esse sentimento da Rin sendo desenvolvido no mangá. É muito interessante. É muito fofinho. Mas o anime adaptou muito bem. Mesmo que ele tenha enxugado e simplificado muita coisa. Ficou bom. Esse episódio foi bom. Ele conseguiu fazer coisas que eles não conseguem com frequência. Que é dar tranco nas coisas. E os trancos funcionarem. Os trancos do episódio funcionaram com uma beleza. Ele resume muita coisa. É claro. E tira muita coisa. Mas os trancos. Tipo. A Ryo está lá. Na frente da casa da mulher e do filho do Habaki. Tudo bem. É um tranco. Momentos específicos ali. De interação do Manji e do Nada. Aparecer na casa do Mestre Soori. Das ninjas aparecerem na casa do Mestre Soori. Também é tranco. Mas funciona. Então tem muitos desses pequenos trancos. Que no mangá não é. Porque o mangá é fluido. O mangá tem muito mais conteúdo. Mas esses trancos no anime. Finalmente funcionaram. Tem uma coisa muito interessante. Que eles não adaptaram. Que é só no mangá mesmo. Que eu estou vendo aqui. Especificamente. Nessa edição. Que é edição 11. Que é que a Rin encontra o Onotsu na rua. Ela persegue o Onotsu. E ela meio que salva o Onotsu. De ele ser encontrado pela Rock Dan. Por alguns membros da Rock Dan. Que estão fazendo patrulha ali no terreno. Eles estão meio que caçando o Onotsu. Tem algumas informações. Que o Onotsu está por ali. E a Rin encontra o Onotsu de novo. E ajuda ele. A se disfarçar. Para ele não ser pego pela Rock Dan. A Rin sempre está ajudando o Onotsu. De um modo ou de outro. É bizarra a relação deles. Mas aqui nesse volume. Que eu estou dando umas olhadas aqui. Para falar com mais coerência. Do que nos detalhes. Ela de fato está ajudando o Onotsu. A fugir da Rock Dan. E tem todo um dilema ali. Uma conversa extremamente interessante dele. Novamente. Com o Onotsu. Que não foi adaptado. Que é uma pena. É uma interação quase de irmão. Entre os dois. É muito bizarra a interação deles. E tem um rancor. Um afeto estranho. Embora ela queira matar ele a tempo inteiro. Queira se vingar dele. É uma relação bizarríssima. Sério mesmo. É muito bizarro. Mas em geral é mais ou menos isso. E tem também. Enfim. Os membros da Rock Dan. Fazendo pequenas investidas. Buscando informação. Como eu já falei. O que eu fiquei meio chateado. Foi não terem trabalhado. A doença da Maki. Que é triste. Porque a Maki está muito mal. Essa parte do Nootsu da Arim. Também é chato. Mas é compreensível. A luta do Manji. Com os membros da Rock Dan. Por ser confundido com o Baro. É tudo bem. A parte política do. Enfim. Do substituto do Rabaki. O que o nome tem agora. É bem interessante. É bem feita. Então. Tudo bem também. Achei que. Esse episódio conseguiu fazer. Um episódio específico de personagem. Só que com a família do Rabaki. Não só do Rabaki. Não o Rabaki em destaque. Mas a família dele em destaque. E a narração da filha dele. Dando o ritmo do episódio. Ficou muito boa. As escolhas estéticas de corte. Também ficaram muito boas. Então. Em geral. Foi um bom episódio. Foi um episódio que. Conseguiu adaptar. Adequadamente. O que deveria adaptar. E cortar. O que poderia ser cortado. E condensou bem. O plot do mangá. Desses tancos que ele adaptou. Então. O que eu posso dizer. Que eles acertaram a mão. O anime anda numa crescente adaptativa. Sabe quando o mangá. Começa com um traço meio torto. Com o autor se achando. Na proposta da sua própria obra. E com o tempo. Você vê que o mangá amadurece. Isso acontece com Blade também. Em outros mangás. Mas isso acontece com o anime também. O anime. Ele consegue amadurecer. Na sua proposta de adaptação. E finalmente ele saiu. E foi um pouco mais criativo. Ou seja. Ele pôs uma narrativa. Pôs uma narradora. Que é a Hyô narrando o episódio. E ele acertou a mão em cheio fazendo isso. Por que ele acertou a mão em cheio? Porque ele criou uma espécie de identidade própria nesse episódio. E é uma adaptação com a identidade própria. Ele ainda não é uma adaptação boa. Porque ele tem que cortar um monte de coisa do mangá. Mas ele é um episódio. Um anime. Que adapta o essencial e o esqueleto. E consegue subsistir por si mesmo. E consegue ter uma personalidade em si mesmo. Então. É um bom episódio. Entendeu? Teve ótimos episódios. Tipo o episódio da Maki lá no início. O episódio da Rin. No portão. O episódio do Blando. Quando ele começa a surtar. Ótimos episódios. Então um anime que tem umas partes muito boas. Dentre um monte de adaptações ruins e corridas. Cortadas. E ruchadas. E forçadas. E eles forçaram nesse episódio várias coisas também. Mas essas forçações de barras ficaram boas. Entende? Esse é o ponto central. De uma adaptação. Eles não podem ficar muito presos ao material original. E quando eles se soltaram. E tiveram liberdade criativa. O episódio ficou bom. Porque eles são competentes. A arte é boa. O ritmo é bom. A trilha sonora é boa. Então. Eles tem bons plots sentimentais. E bom material base. Para se adaptar de maneira mais livre. Não ipsis literis. Embora eles ainda estão presos ao sentido de que. Tudo que você vê no anime. Você vê nos quadros do mangá. Todas as falas que você vê no anime. Estão no mangá. Então eles continuam muito presos ao base original. Mas eles conseguiram nesse episódio. E em outros episódios. Transformar a base original. Sem depender dela. A 100%. E conseguir através dela. Transpor para a mídia do anime. E é uma pena. Realmente uma pena. Que eles só consigam encontrar esse caminho de adaptação. Essa linguagem própria do anime. Essa expressão artística própria do anime. No episódio 18. No episódio 14 em diante. Então eles só do meio em diante. Eles conseguiram achar a sua própria identidade. De direção adaptativa. Que é uma pena. Mas o anime melhorou bastante. Melhorou bastante. Mesmo sendo uma péssima adaptação. No sentido de que. Ele não consegue respeitar. Muita coisa do material original. Mas por si mesmo. Ele melhorou bastante. Mas lógico. Ele não pode salvar. Todas as cagadas. De forçação de barra. De caminho que eles entram. Caminhos que não tem fim. Como é que você fala? Uma estrada sem fim. Que você bate na parede. Tem muita cena em Blade. Que não tem contexto. Você literalmente. Entra numa espécie de. Rua sem fim. Rua. Não é rua sem fim. É uma rua. Que não dá em lugar nenhum. Eu esqueço a palavra. Mas é mais ou menos essa ideia. Então sim. O anime em contexto geral. Olhando até do começo para agora. Ele tem muitos defeitos. Mas. Quando ele começou a se achar em si mesmo. Quando ele começou a ter uma personalidade mais específica dele mesmo. Ele começou a ficar bem melhor. E esse episódio foi bom. Foi um episódio específico. Para transcrever a família do Havaki. E ficou muito bom. Embora. Comparado com o mangá. É bem diferente. E é isso. Tem que aceitar as mudanças. E seguir em frente. E entender que por si mesmo o anime ficou legal. Pelo menos nesse episódio. Como eu estou falando. Agora. Isso engrandece o anime como um todo. É claro. Mas não salva. N outras coisas. Que o anime deixou meio que no vácuo. Mas tudo bem. Era isso que eu tinha que falar desse episódio. Ficou um vídeo muito longo. Mas era necessário. E foi um ótimo episódio mesmo. E é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até o episódio 19. Na semana que vem. Que eu espero que dê para lançar direitinho. Não sei se eu vou conseguir fazer o artigo dele direto. Que nem eu estou fazendo só a apresentação dos vídeos. Não estou fazendo os artigos. Mas toma aí. E é isso pessoas. E até mais.